Tudo que nós planejamos permitiu um excelente resultado, é um desafio muito grande. Nós estamos fazendo o maior Enem da história, o segundo maior exame do planeta. Tivemos que percorrer 346 mil quilômetros, mais de 680 mil pessoas trabalharam para viabilizar o exame. Tivemos que distribuir as provas em 15 mil salas de aula e foi um êxito. Não tivemos nenhum incidente importante, tivemos que administrar chuvas fortes no Rio Grande do Sul e tomar algumas providências, alguma queda de energia em algumas escolas e outros pequenos incidentes, mas acho que foi um grande êxito. Ninguém saiu prejudicado e as providências que nós tomamos foram bastante eficientes, toda a segurança da prova foi preservada. Acho que tivemos um grande êxito no Enem. O ministro que publicou as fotos, pode fazer a prova amanhã? Não, eles já perderam esse Enem e não terão resultado. Nós avisamos antes, quem testou viu o que nós identificamos. Tivemos 24 estudantes já cancelados a sua participação e se amanhã repetirem nós teremos a mesma providência. E alerto que a qualquer tempo, portanto, em qualquer momento do processo, mesmo depois do Enem, nós poderemos continuar anulando a participação, porque isso viola um princípio básico, que é não pode entrar equipamento eletrônico na sala de aula, não pode fotografar o cartão de inscrição e isso prejudica o edital. O edital prevê, nós orientamos, alertamos e quem tentou, infelizmente, vai perder pelo menos um ano. Então dá para dizer, desculpa, que existem outros casos aí de fotos que estão sendo analisadas, né? Muitas fotos saíram nas redes sociais hoje. Nós se identificamos mais alguma e se tiver mais alguma, seguramente será identificada e o responsável será eliminado. Como é que foi feito esse monitoramento? Nós temos tecnologia, como eu disse para vocês, não é tão eficiente quanto a do Obama, não viola o direito e as garantias individuais, mas ela é muito eficiente para aquilo que nós precisamos. E é uma fiscalização que foi anunciada previamente com toda a transparência para garantir a segurança de todos aqueles que fazem a prova com as mesmas condições. Então não pode ter equipamento eletrônico na sala de aula. usou o celular, tirou a fotografia, será identificado e será punido. A segurança dos malotes foi reforçada? Foi reforçada. Nós tivemos 23 mil policiais do Ministério da Defesa, da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, um cadeado eletrônico com GPS que nos dá exatamente o momento em que o malote foi aberto, o trajeto que ele percorreu e tudo isso foi preservado. O Correio fez um trabalho excelente, entregaram todos os malotes dentro do tempo previsto. Nós não tivemos nenhum incidente nesse primeiro dia de Enem. Como é que esperava trabalhar com esse inusitado aí de uma pessoa, mulher, pessoa, dar à luz na hora do exame? Esperava. Nós planejamos isso. Nós temos 713 participantes mulheres grávidas que, 6 mil que esperavam projetar um parir para o mês de outubro e 713 que nos informaram, porque nós checamos essa informação, que poderiam parir nesse final de semana. Então, todas essas 713, são mais de 350 cidades, nós montamos um sistema de SAMU, de ambulância, para ter um atendimento, uma assistência de saúde, caso ocorresse. Tivemos este caso em Teresina e estamos agora aguardando, ela está em trabalho de parto, é uma menina que deverá nascer, estamos torcendo para que tudo corra bem, e tivemos, como aconteceu da última vez, pelo menos um parto, ainda tem o dia de amanhã. Ela vai ter direito a fazer a prova de novo? Nesses casos, o edital prevê, ela tem que fazer o recurso e, evidentemente, será aceito, porque é um motivo de força maior que a retirou da sala de aula. E sobre o sabatista? O sabatista, nós tivemos uma decisão para a primeira região, são vários estados, região norte, nordeste, centro-oeste, e eles tiveram que ficar uma hora a mais para iniciar as provas. Então, eles são cerca de 96 mil que se inscreveram, talvez um pouco menos, porque sempre tem uma quebra no Enem. Eles entram na sala de aula como os outros e ficam incomunicáveis da 1 hora até as 19 horas, mas ficaram até as 20 horas. Portanto, as famílias que ainda estão fazendo a prova, vão começar a fazer agora a partir do encerramento, a partir das 20 horas, e eles só poderão sair de lá duas horas depois, a partir das 10 horas, e a prova só termina meia-noite e meia. E nós temos que montar toda uma operação para a Amazônia, Nordeste, enfim, Centro-Oeste, para buscar de volta os cartões de resposta. Isso trouxe uma complexidade que nós fomos avisados pela Justiça só às duas horas dessa madrugada. E isso, nós tivemos que tomar providências adicionais. De qualquer forma, estamos cumprindo a decisão da Justiça. Eles reclamaram, muitos estudantes reclamaram, mas decisão da Justiça a gente cumpre. Agora chegou a atenção 22 mil estudantes terem entrado na internet uma hora antes para ver o endereço. É incrível, por mais que a gente fale, gente, olhe o cartão de resposta, faça o percurso, saia com o mínimo de uma hora antes da abertura do portão, que é horário de Brasília. É meio-dia de Brasília a abertura dos portões e a uma hora fecham os portões. Nós tivemos 22 mil participantes que foram ver o endereço na internet do meio-dia ao meio-dia e 59. Evidentemente, boa parte deles não conseguiram chegar. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL